Ah, vamos ver. Ioguinha. Tem o Camus e o Manigold. Então vamos cancelá-la aqui. Ele usa a build de gelo. Só a build de gelo. Ele ama a build de gelo, né? Aldebarra Divino, que já dá uma canceira, né? Aldebarra Divino. Então ele vai usar uma build inédita. Dá pra usar o Tapinha aqui. Dá pra usar a build de Tapinha, né? Beleza, vamos ver se a gente consegue um wins aí, rapidão. Ô Rodrigo, o mínimo pra Seraphina, que eu acho que ela vai ficar legal, é 1343. Eu acho que vai ser a build barata mais comum dela, é 1343. Você vai gastar 21 livros no treinamento e 24 livros fora do treinamento. 21, 21 e meio, né? E quanto que você vai viajar novamente, hein Sócrates? Tipo assim, se o inimigo não mostra que ele usa Artemis, eu uso Artemis. Aí ele veio, rombado. Mas... Nossa, ele veio com... Sorento. Mas se eu vejo que o inimigo tem que ser Artemis, aí eu já abano, porque normalmente eu perco na speed, né? Ele só não pode botar pra dormir o Saxapuri. Isso aí quebra meu combo muito forte. Que o resto eu reseto com a Artemis. Quer dizer, às vezes não, né? Às vezes não tem como não. Às vezes vai dormir mesmo. Caramba, olha o dano que esse cara causou na minha Artemis com Sorento. Que isso, cara? Nossa, eu não tinha essa expectativa que causaria tanto dano assim. Não tinha mesmo. E a merda do Afrodite deu sono profundo. Deixa eu só ver se eu vou conseguir... Ah, por que que o Artemis dele tá jogando, hein? A fila aqui tá meio alga dourada, hein? Jogo ladrão. Pô, ele botou caça. Essa aqui eu perdi. Tem... Sem condições. O combo do Afrodite foi embora. Nossa, quebrou muito ali o... O Sorento causando esse dano absurdo aqui na Artemis. Pô, jogadinha boa contra a Artemis, né? Nunca tinha pensado nisso. Jogando e aprendendo, né? Mas vamos ver o que que acontece aqui. Será se acontece uma luz aí. Acho que aconteceu, vai acontecer uma luz. Tá muito difícil. Ele ainda tem energia pro cano. Nossa. Seria muito legal se ele jogasse também. Vamos jogar cara. Ok, vou ver até onde que vai dar. Deixa eu só... Eu só preciso... Ah, todo mundo vai falecer pelo... A Sash vai falecer que eu não tenho mais cura. Pelo... Moça ali também. Será que eu desço misopenos aqui... Consegui ele ficar viva? Vou tentar, né? Essa é a única jogada que eu tenho. Como ele usou a caça... Deixa eu ver, ó. Dei confusão. Ah, não tancou, velho. Tinha que ter tancado. Ah, sério, Artemis, que você vai usar isso? Pô, tava... Era pra ter usado a skill 2 dela. Nem ativou o plano, né? Ela pode nem usar a skill também. A Luiz mandou que nem... Tem 45 livros. Queria equipar o Shura, mas essa serafina parece ser legal. É muito boa. O que tu acha? Você gasta uns 24 livros na serafina. Ou no... E vai sobrar. E depois você upa o Shura. O Shura já dá pra você jogar com ele com 18 livros. 4, 4, 4, 1. O meu Shura é 4, 4, 4, 3. Né, 21 livros no caso. O meu Shura, né? Mas dá pra jogar com ele com 18 também. Vamos ver. Como ele ainda não... Ó, como ele não eliminou meu Saki Sapuri. Eu ainda estou com a outra dimensão ativada. E o Aphrodite vai dar o dano máximo dele, né? Qual a probabilidade do Aphrodite eliminar todo mundo? Eu acredito que não. Mas eu vou ver o que vai acontecer. Ah, não. Não elimina o meu amigo não, cara. Elimina o Saki. Eu não preciso dele. Tá, ele sobreviveu. Pô, essa galera para de jogar não, velho? Pô. Aí não, né? Perdi meu bônus de dano. E aí, tua 4. Mas eu não peguei ela, não, velho? Ah, isso aí que a Aphrodite faz. Só que aí eu vou ser eliminado agora, né? Hipe demais. Precisava de uma vitória abençoada da... Da Saori. Por enquanto, eu só enfrentei ela, mas eu enfrentei poucas vezes, né? Eu ainda... Quarto e quinto eu não fiz live, né? Então, dois dias só fazendo as diárias. Agora que eu estou jogando para ver se a gente enfrenta muito as Serafinas. Olha, o Sorrento ainda pode causar dano no inimigo, né? Olha. A fadinha é só para incomodar mais ainda. Vamos lá. E foi. Não foi dessa vez. Vamos ver o dano que o Sorrento causou. Ele causou 130 mil. Esse foi o dano que o Sorrento causou. Que eu nem tinha visto. Ah, vamos ver se eu só jogo com algum time completo. Dá para jogar com uma build de gelo. Para que tenha que pegar o Shun MM aqui. Onde está o Shun? Ah, o Neros. Nossa, o Neros. Eu acho ele incrível, cara. O Neros. Eu acho ele muito roubadinho. Nossa. Ah, ele veio com a comp de... Dá kill na roda da 1, hein? Será que ele vai conseguir? Vamos ver o meu Hypnos. Ó, meu Hypnos ainda vai jogar. É, ele pode deixar invisível, né? Mas eu tenho a cura do Shun. E vou ter uma cura lero-lero do Hypnos. Não sei se isso vai ser o suficiente. Ah, deixa eu esconder meu Hypnos. Vamos ver aí como é que vai ser esse combo. É, o dano no meu Shura foi muito alto. Ó, beleza. Então a gente pode tentar já dar uma kill aqui com o Kano. Assim, se causar esse dano, né? Nossa. Só dá kill. É. Não foi desta vez, né? Tem que... Ai, que isso, cara? Tem que dar uma... Tem que tirar o Shun, senão não vai rolar, não. Não foi desta vez. Só mal aí. Kautix. Tem que tirar o vídeo, né? Tchau, tchau. E aí 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 E aí